O jogo começou pra lá de quente no Morumbi. Zinho tomou essa bola de palinha. O São Paulo reclamou falta. Zinho nem ligou. Foi embora. Levou o Palmeiras. E deixou o Edilson na cara de Zete. Edilson tocou no canto esquerdo. E fez Palmeiras 1 a 0. Com dois minutos de jogo. Olha a vibração de Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras. E de novo, o belo gol de Edilson. O São Paulo não desanimou, não perdeu o pique. E foi pro ataque. Cafu faz boa jogada lá pela direita. Cruza. Sérgio desvia. Doninho Cerezo leva agora o São Paulo pro ataque. Caiu Miller na jogada com o Antônio Carlos. E Leonardo emenda de canhota. Pra empatar o jogo. Cinco minutos do primeiro tempo. Tudo igual. 1 a 1. Veja outra vez o gol de Leonardo. Os dois times reclamaram. No primeiro gol, falta de Zinho em palinha. No segundo, de Millen e Antônio Carlos. O juiz deixou pra lá. E o jogo seguiu. Olha que boa bola ali pela direita com o Edmundo que bate pra fora. Tava pressionado pelo André. Mais Palmeiras. Mazinho trabalha pela intermediária. Olhou. Ameaçou cruzar. Mas mandou uma bomba de esquerda. Zete foi buscar. Belo chute do Mazinho. Olha como o Zete vai e dá um tapa na bola. Bola parada contra a equipe do Palmeiras. A cobrança pelo São Paulo. Didinho. Direto pra mão de Sérgio. Antônio Carlos ouve as instruções do técnico Wanderlei Luxemburgo. Evair bate falta. E Zete faz outra grande defesa. Bem no reflexo. A bola vinha com perigo. Zete pra evitar problemas. Tocou pra escanteio. Lá pela esquerda vem bola cruzada. Edmundo bate pelo Palmeiras. Zete sobe. E só empurra pra linha de fundo. Bem fechada a cobrança. Essa bola ia cair dentro do gol. Já é segundo tempo de jogo. O São Paulo está no ataque. Veja a jogada ensaiada. O trabalho de Dinho. Teve dificuldade. Ainda assim arrumou. Doriva mandou o chute. Ela passou à direita. Outra vez o chute do jovem médio volante do São Paulo. Doriva. O Palmeiras ataca com o Mazinho. Ele rola pra Evair. Tenta o espaço pra bater. Quando chuta bate fraquinho. Zete encaixa sem problemas. Outra vez o Palmeiras pela direita. Com Edmundo. Bola pra Cláudio. Lá vem o cruzamento pra área. A chegada de Evair. Salva com o Pé. Zete. Na sobra a defesa do São Paulo tira. A batida foi de primeira. Complica. Ainda desviou no zagueiro antes de chegar no Zete. Que com o pé esquerdo tirou. Olha a resposta do São Paulo. Domina a jogada Juninho. Abriu na direita. Cafu chega batendo. E com que perigo. Uma bola cruzada. Forte. Outra vez o São Paulo vai pro APAC. Agora com Doriva. Tem espaço. Vai embora. Deu pra Miller. Devolveu pra Doriva. Invadiu. E saiu com coragem no pé do jogador do São Paulo. O goleiro Sérgio. Pela direita o São Paulo leva perigo com Cafu. Ganhou bem de César Sampaio. Fez a tabela com Juninho. Ele bate pro gol. Bateu torto. Juninho que vem sendo grande figura do São Paulo no campeonato. Entrando só no segundo tempo. Olha o Tricolor se complicando aí na saída de bola. O Palmeiras apertou e ficou com ela. Edmundo arruma. Pé esquerdo na bola. Pra fora. Mais uma boa chance. As oportunidades continuam aparecendo. Miller dribla o Antônio Carlos. Chuta. Sérgio rebate. E o próprio Miller toca pra fora na sobra. Uma jogada bem ao estilo do Miller. Acompanhe. O drible pra dentro. O chute. O goleiro pegou bem na primeira. No rebote apertado pelo zagueiro Kleber. Miller bateu pra fora. Olha que linda jogada do Edilson em cima do Doriva. Que habilidade. Que grande lance. No meio das pernas. Depois o Edmundo na hora do calcanhar acabou errando. Mas que jogada linda do Edilson. Vale a pena ver outra vez. Trouxe. E num toque sutil. Deixou perdido o Doriva. Bem o Edilson no lance. Outra vez o Palmeiras ataca. Olha o Claudio se mandando pela direita. Faz o cruzamento. O Evair bate. Vai buscar Zete. No finalzinho do jogo. Uma defesa super importante. Mais uma de Zete. O cruzamento perfeito. O toque de primeira. E o reflexo. A elasticidade de Zete. Cobrança de escanteio para o Palmeiras. Zete chegou a dar um susto na torcida com a bola passando. Mas não tinha ninguém no Palmeiras. Assim foi o clássico. Dois gols logo no comecinho. Boas chances. E o placar final. Um a um. Dois gols logo no comecinho.